Será que Nadando no Escuro é um livro pra você? Esse livro tem sido vendido e tem sido anunciado e também muitas pessoas acabam falando dele como se fosse uma espécie de romance, um romance LGBT. Porém, esse livro, ele não é um romance. No caso, não é um romance romântico. Mas que tipo de livro é esse? Será que é um livro pra você? Será que você vai gostar do estilo desse livro? Vem comigo pra descobrir nesse vídeo sem spoilers. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels e eu resolvi fazer esse vídeo aqui sobre Nadando no Escuro porque eu filei ele pensando que ia ser um romance LGBT, um romance aquiliano. Sabia pouquíssimas coisas dele, sabia que ia ter um romance aqui entre os dois meninos protagonistas, mas eu não sabia mais nada além disso. E eis que eu me deparei com uma história totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Então eu vou trazer pra vocês nesse vídeo todo o contexto desse livro, a mensagem que o autor quis passar aqui e tratar tudo isso com vocês sem spoiler. Antes da gente começar então a falar propriamente do livro, eu já peço pra você clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Como eu não tenho conseguido postar vídeos aqui com tanta frequência quanto eu gostaria, o YouTube não tá entregando muitos conteúdos do canal, então acaba que as visualizações ficam mais baixas. Então se você estiver assistindo aí no celular, na área ali dos comentários, se você arrastar pro lado, tem a opção de hype. Aí você pode hypar o vídeo. Hypar o vídeo vai fazer com que ele seja mais divulgado dentro da plataforma e isso ajuda muito canais pequenos. Então se vocês puderem fazer isso, eu agradeço bastante. Outra forma de me ajudar também é, caso você for comprar alguma coisa na Amazon, utilize meu link que sempre fica ali embaixo na descrição. Você pode comprar o Nadando no Escuro ou pode comprar qualquer outra coisa de qualquer departamento, não precisa ser só livro. Só que todo o processo de compra, ele tem que ser feito já no meu link, não pode ter nada no carrinho. E a Amazon é um site que eu indico bastante pra fazer as compras, eu utilizo muito. E por fim, também convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais. Todas elas são arroba luckfishels. Eu sempre tô atualizando vocês das minhas leituras por lá. Então vamos mergulhar aí, vamos nadar no escuro com os personagens dessa história. Eu vou começar dando um panorama geral, assim, bem simples sobre essa história. A gente tem aqui o romance entre dois meninos, que são adultos ali, jovens e adultos. E o mais importante de se falar nessa história é que ela se passa na Polônia dos anos 80. Então a gente tem um contexto histórico e político aqui que é muito importante pra história. A gente tem um romance, um romance romântico, mas não é o foco exato do livro. O livro traz um pouco do desenvolvimento dos personagens e como que os personagens se comportavam naquela época, que é uma época pós-guerra, onde a Polônia tava bem dividida, onde a política era bem extrema. Então aqui, quando o nosso protagonista, o Ludwig, ele sai da faculdade, ele vai pra um acampamento, que é um acampamento obrigatório na época lá da Polônia, onde sempre que a pessoa terminava a faculdade tinha que ir pra esse acampamento onde eles trabalhavam em plantações. Eles ficavam lá trabalhando basicamente um mês e é lá onde ele conhece o Janus, que é um cara que tá de vez em quando saindo ali do trabalho da plantação pra ir lá nadar num rio. E eles vão conversando, né? Enfim, dali brota esse romance. Mas essa parte é só um trechinho do livro, é só uma parte pequena do livro. Depois tem uma parte um pouco maior em outro lugar, onde eles vivem como se fosse um romance de verão, assim, muito bonito e avassalador, sabe? Uma coisa bem como se fosse num paraíso, um refúgio só deles. A gente tem esse momento, assim, de conexão e de introspecção dos personagens, onde vão se conhecendo. E a primeira coisa que eu acho que o autor aborda bastante aqui é a diferença entre esses dois personagens. O Ludwig, ele quer viver esse amor, ele não se importa de mostrar pras pessoas. Já o Janus, ele se importa muito mais com as aparências. E ele meio que concorda também com o governo e com a política que tem ali. E ele faz o que for preciso pra que ele consiga se dar bem, evoluir na vida. Então, ao mesmo tempo em que ele gosta do Ludwig, ele acaba fazendo amizade e se aproximando de uma menina. Ela é bem rica, assim, tem uma posição social muito interessante e vantajosa pro Janus. Então, o livro traz bastante essa questão do Ludwig, o protagonista, se questionando. E questionando o Janus através dessa amizade, dessa amizade por interesse. Então, apesar de ele ser um livro que contém um romance, esse romance aquele ano, ao mesmo tempo, ele é um livro muito político. Ele foca nessa questão política e na questão social, enfim, dos personagens ali. A gente conhece bastante essa vida da pessoa que é pobre ali nos anos 80. E muitas vezes tem coisas que eles precisam, assim, básicas de ajuda do governo. Como, por exemplo, pra saúde. O Ludwig quer ajudar uma pessoa ali em um momento, em uma questão de saúde. E ele acaba não conseguindo. Mas aí o Janus, com os contatos dele, acaba conseguindo fazer com que isso seja facilitado. Então, a gente tem o tempo inteiro essa coisa de que, será que vale a pena meio que se vender ali, tanto pro governo quanto pras pessoas de classes sociais mais altas, pra conseguir o que se precisa? Ou se vale a pena ser íntegro e ser você mesmo, mas mesmo assim correr riscos, sabe? Então, o Ludwig acaba vivendo uma vida de riscos ali na cidade, depois que eles voltam do acampamento e desse outro local que eu falei, que é tipo um refúgio, né? O livro, ele não se passa muito nesses momentos do romance. Então, ele se passa mais na vida de ambos ali, no dia a dia deles adultos. Só que a forma que o livro é escrito, ele traz recortes de momentos, sabe? O livro, boa parte dele, é escrito em segunda pessoa. E é como se fosse o Ludwig, de repente, escrevendo uma espécie de carta pro Janus. Falando, ah, quando você chegou, você falou isso e era assim, não sei o quê. Sabe, ele traz essa coisa da segunda pessoa. Eu achei que essa narrativa pudesse me incomodar pelo fato de ser em segunda pessoa, e eu não estar acostumado, mas eu gostei. Eu achei que deixou a gente mais próximo ali daquela relação, né? Mais próximo daquele sentimento de ambos. E é interessante porque acaba que o Janus é um personagem que, desde o começo, a gente vê que, nossa, isso aí não vai dar certo, porque o Janus é uma pessoa muito difícil. O Janus é uma pessoa que vai fazer o que for preciso pra se dar bem, manipular, meio que passar por cima dos outros. Não que ele faça mal, efetivamente, pros outros, mas a própria amizade que ele tem com essa menina que eu comentei, é uma amizade por pôr interesse. Então ele meio que tá enganando ela, e isso é bem triste, assim, bem complicado. E o Ludwig vê que é sempre assim, né? Quando ele tá com o Janus, os dois sozinhos, o Janus tem um tipo de comportamento, ele é uma pessoa de um jeito ali, carinhoso, amigo, querido, sabe? Mas quando ele tá com os amigos ou em meio à sociedade ali, ele acaba se tornando outra pessoa. Tipo a música Complicated da Avril, que ela fala que você se torna outra pessoa perto dos outros, e que você parece um tolo pra mim. É assim, ó, letra de Complicated. Então o livro traz muito essa questão política, ele foca bastante nisso, porque a política também tava envolta, a questão da sexualidade dos personagens, eles não podem ser vistos juntos, então tem toda essa coisa de esconder a relação, não só da sociedade em si como sociedade, como amigos, mas também da parte política, de perseguições que eles têm ali, tem até um negócio de dar nome, sabe? De pessoas que eles conhecem, que podem estar fazendo isso de errado, assim. Então é muito interessante que esse livro faz a gente conhecer a Polônia daquela época, faz a gente conhecer como que era o contexto de um país tão diferente do nosso, que ali nos anos 80 tinha grandes dificuldades, e ver como a população da Polônia sofria tanto naquela época por precisar de ajuda do governo pra várias coisas e não conseguir, tanto pra saúde, como eu já falei, como também pra alimentação, e as pessoas ali naquela época fazendo fila pra conseguir comprar alguma coisa, e a comida acabando, sabe? Tendo toda aquela dificuldade financeira, assim, muito grande. Então ele é um livro que ele é bem difícil, assim, no sentido de ser doloroso de ver aquela realidade. O autor traz essa realidade bem grande da política, e também essa realidade pessoal do protagonista, do Ludwig. Então a parte do romance já é um pouco difícil, um pouco triste. Desde o começo a gente vê que é um romance que tá fadado a não dar certo, sabe? A gente já começa o livro já pensando nisso por conta de toda essa diferença de visão de mundo que os dois têm. O Janus tem uma visão de mundo, assim, muito complicada, que faz-se difícil você gostar dele, mas ao mesmo tempo, algumas coisas que ele fala, você consegue entender, sabe? Você compreende por que ele tem essa visão de mundo, mesmo que você não concorde. É quase como se você passasse pano pra ele, sabe? Como se você quisesse dar um abraço nele. Na verdade, dar um abraço nos dois personagens, né? Porque ambos estão sofrendo pelo contexto daquele país, né? Então essa questão histórica é muito interessante de ver nesse livro. Ele é uma narrativa bem diferente por conta disso. Ele traz o romance, mas o romance não é o foco. Mas esse livro, ele acaba sendo divulgado muito como um romance romântico. Mas ele não é exatamente um romance. Ele tem um romance, mas a questão é mostrar um pouco da Polônia, do país desse autor, pras pessoas, pras pessoas conhecerem melhor como que foi essa dificuldade na época. O autor, ele não mora na Polônia, mas ele já morou lá e morou em vários lugares do mundo, assim. Esse daqui é o autor, que é o Thomas, alguma coisa que eu não vou nem tentar pronunciar esse sobrenome. Os pais dele são poloneses, mas ele nasceu na Alemanha e hoje ele mora na França. Então, assim, ele já morou em vários lugares. Eu acredito também que ele trouxe muito dessa experiência dele de viver em vários países e conhecer várias políticas e como que funciona cada um desses países, os sistemas ali, a sociedade, de cada lugar que ele viveu, pra trazer isso no livro, sabe? Então, como eu falei, ele tem um foco muito, muito grande na política. Eu acho que uma outra coisa interessante a se destacar aqui é a escrita do autor. Ele tem uma escrita que ela não é exatamente rebuscada, mas ela traz um embrulho bonitinho pra presente. Calma que eu vou explicar. Ele tem uma escrita em que ele usa palavras que são bonitas e ele constrói o texto de uma forma que ele tenta deixar aquilo bem poético, sabe? Em alguns momentos, dependendo do tipo de leitor, pode acabar fazendo com que isso afaste a gente daquilo que a gente tá lendo porque pode soar um pouco forçado. Em alguns momentos eu senti isso, mas em outros eu achei que combinou bastante, sabe? Às vezes ele descreve cenas mais quentes ali, cenas do romance, de uma forma que é mais bonita, assim, que eu acho que combinou bastante, mas em outras eu achei que isso aqui não tá encaixando, sabe? E também na hora de falar da política, por exemplo, trazer essa coisa, assim, mais elaborada, sabe? Eu achei que não combinou muito, mas em outros momentos, sim. Eu acho que essa escrita dele combina mais com a parte do romance, mas a outra parte ali, política e tal, eu acho que ele poderia ter escrito de uma forma mais crua, mas de qualquer maneira, o livro, de forma geral, ele tem um pouco dessa coisa de ser cru mesmo, mas não na escrita, e sim na história, de mostrar a verdade. Ele mostra a verdade da época, né? Verdade histórica ali, de uma forma um pouco mais suave, mas não deixando de mencionar todas as partes ruins. Além da construção da narrativa e dessa escrita do autor, que é meio poética, assim, puxa um pouquinho pro rebuscado, a gente tem também uma outra questão na narrativa, que são recortes temporais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a história do presente, onde o Ludwig tá contando ali, como se fosse uma carta pro Janus, as coisas que aconteceram, como se fosse contando a visão dele de tudo que aconteceu, ele também vai um pouquinho pra frente e nos dá um spoiler, por exemplo, de alguém que morreu, sabe? Então, além desses recortes do futuro, onde ele conta pra gente algum spoilerzinho e volta ali pra esse presente, onde ele está escrevendo aquilo, contando aquilo, ele também traz alguns momentos da infância do Ludwig pra mostrar pra gente como que foi essa infância dele, momentos mais fáceis e momentos mais difíceis, porque ele é um adulto nos anos 80. Então, ele era uma criança ali, mais ou menos, no final dos anos 50, início dos anos 60, bem no momento pós-guerra. Então, tem situações ali do pós-guerra e consequências daquilo ali que ele mostra pra gente. Só que isso também foi um problema pra mim, porque eu achei que o autor traz alguns recortes aleatórios desses momentos, sabe? Não tem um motivo assim muito forte pra ele trazer aquele recorte daquele momento. Parece que são recortes aleatórios pra que a gente conheça pedaços ali da personalidade da vida do personagem. Confesso que essas partes do livro acabaram me desagradando um pouco, sabe? Porque eu não gosto muito de flashbacks, assim, ou de narrativas que vão e voltam, tá no presente, vai pro passado, vai pro futuro. E no passado ia em vários momentos, não só quando ele tinha uma idade ou quando ele avançava uma idade. Por exemplo, não começava a falar quando ele tinha 9, depois quando tinha 10, depois quando tinha 11. Às vezes falava quando ele tinha 11, às vezes quando tinha 8, e depois ia pra 10, sabe? Ele vai misturando, assim, essa narrativa bem baralhada e isso é uma coisa que eu acabo não curtindo muito. Então foram partes do livro que acabavam fazendo com que eu não emergisse muito na leitura. Então essa construção do estilo da narrativa do autor, eu acabei não curtindo muito. Então por que que eu quis trazer esse vídeo pra vocês? Não era só pra trazer uma resenha como todas as outras resenhas aqui do canal. Eu quis trazer um vídeo diferente pra que vocês soubessem todos os contextos desse livro, todas as coisas que ele aborda pra saber se ele é um livro pra vocês. Porque eu fui ler esse livro achando que ele era um romance romântico que tinha esse contexto histórico. Mas ele não é um romance romântico, ele é um livro político histórico que traz tudo isso e também um bônus ali um pouquinho de romance. Então quando eu pergunto será que Nadando no Escuro é um livro pra você? Eu te digo, se você gosta de ler livros que tragam contextos históricos, se você gosta de textos que falem sobre política, que te façam aprender principalmente, porque esse livro ele ensina bastante, ele nos faz conhecer um país que a gente não tem tanto contato que é a Polônia, como que funcionava a sociedade naquela época, os desafios que eles tinham. Se vocês gostam desse tipo de livro que aborda as coisas dessa maneira e de uma escrita que traz essa coisa mais poética, mais bonita, que até em alguns momentos é meio filosófica, se vocês gostam de livros nesse estilo, eu acredito que Nadando no Escuro é um livro pra vocês. Agora, se você está à procura de um livro de romance romântico, que seja meio triste, trágico e difícil, como por exemplo alguns livros do Adam Silveira, que ele é bem famoso com esse tipo de história, você não se interessa tanto por essa parte política e histórica, eu acho que esse não vai ser um livro pra você, porque acredito que muitas partes dele você vai achar um pouco chato, porque ele é um livro diferente, ele é um livro escrito de forma diferente. E se você também não se incomoda com livros que tragam esse tipo de narrativa meio picada, assim, que vai pro passado, vai pro futuro, conta uns spoilers ali aleatórios, que tragam esses recortes, sabe, da vida do personagem. E se você não se importa com um livro que traga essa narrativa e que seja bastante histórico e político, sim, eu tô repetindo várias vezes isso aqui, que é pra realmente deixar assim bem frisado de que ele é um livro político e histórico. Então, se você não se importa, se você gosta desse estilo de narrativa, então, realmente, esse livro é pra você. Mas se você tá procurando um romance aquiliano, romance LGBT aqui, um livro que seja pra você suspirar ou sofrer pelos personagens, sabe, um livro que foque no romance, eu acredito que você não vai gostar desse livro, que esse livro não seja pra você. Porque ele é um livro diferente, é realmente um livro diferente, uma estrutura narrativa diferente, a forma de contar tudo aqui, é diferente do que a gente tá acostumado, não é um romance convencional, sabe? Ele é um livro mais diferentão e que tenta um pouquinho ser mais cult, digamos assim. Mas é um livro que eu gostei, é um livro que me agradou, apesar dessas questões narrativas que eu não gosto, é um livro que também me surpreendeu e que me fez aprender muito. Eu vejo que eu aprendi muito sobre a Polônia daquela época, consegui conhecer mais um país que eu não tinha praticamente conhecimento nenhum. A única coisa que eu sabia da Polônia é que o Papa João Paulo II era polonês, assim, que ele era de lá. Só isso que eu tinha, assim, de informação da Polônia. Mas eu gostei, gente, é um livro que eu gostei e que ele foi diferente do que eu esperava, mas foi um diferente positivo, apesar de ter coisas que eu não gostava e tal. Mas eu fui realmente muito disposto pra esse livro, porque eu sabia que ele tinha essa escrita diferente, eu sabia que o romance era uma coisa meio trágica, sabe? Eu já sabia de tudo isso, de todos esses detalhes, então eu acredito que isso ajudou, eu só não sabia da história em si, né? A história dos personagens, enfim, não sabia de nada disso. Então, tudo isso foi surpresa pra mim, não estragou nada pra mim. Foi uma experiência de leitura, então, que foi boa, mas ao mesmo tempo um pouco difícil e que eu vejo que não é pra todo mundo. Realmente, esse livro não é pra todo mundo. Mas me conta ali nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, mas o mais importante de tudo, se vocês acham que esse livro é pra vocês. Me conta ali, você acha que esse livro é um livro que você gostaria de ler? Ou se você já leu, me conte ali se você concorda com as coisas que eu falei, ou se você acha que, ah não, esse é um livro pra todo mundo, a pessoa tem que ir de cabeça aberta e daí qualquer um que for de cabeça aberta souber o que esperar vai gostar, se esse estilo de narrativa vocês gostam também. E também se vocês quiserem me recomendar mais livros que tragam contextos políticos históricos de algum determinado país, também deixem ali nos comentários que eu vou adorar saber, conhecer histórias novas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueçam de clicar em gostei, gente, pra ajudar com que o YouTube recomende mais esse vídeo, clicar lá no botãozinho do hype, me seguir nas redes sociais e por favor, se for comprar na Amazon, utilize meu link porque ajuda bastante o meu trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!